E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindos ao canal YouPlay, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, caso você queira deixar aquele like para a gente, ajudar a gente aqui dentro do YouTube, vou agradecer a todos vocês e bora lá pessoal para mais um vídeo aqui de Zelda Tears of the Kingdom E dessa vez pessoal, estamos passando frio aqui e vamos fazer essa Shrine aqui mano, vamos fazer essa Shrine, ela chama Jicais, Jicais Shrine que é o Santuário de Jicais e praticamente ela fica bem aqui no cantinho do mapa aqui pessoal, aqui cadê o centro, é bem aqui o início do game, a gente começa o game aqui ó, você vai andar tudo isso aqui, vai subir umas montanhas e vamos estar bem aqui pessoal, no monte lá na Yuri, que praticamente vamos encontrar esse Santuário aqui, aqui você vai precisar de itens contra o frio, bora lá fazer comigo essa Shrine Bom, beleza pessoal, nessa Shrine consiste, a gente vai se deparar também com esses blocos aqui ó, vamos ter que usar a outra mão, para poder arrastar esses blocos, então aqui é o seguinte, vamos arrastar esse bloco para cá, esse outro bloco aqui, e depois vamos arrastar esse bloco um pouquinho para cá, e vamos usar o Ascend, e vamos usar o Ascend, e vamos usar o Ascend pessoal, o Ascend para poder a gente atravessar as coisas, que isso vai facilitar muito para a gente conseguir concluir esse Santuário aqui vamos usar o Paraglider do outro lado, agora vamos usar a outra mão de novo, vamos arrastar esse bloco para cá beleza, beleza, vamos usar o Ascend bom, essa Shrine não é tão complicada pessoal, como as outras, depois você entra aqui ó, usa de novo o Ascend beleza, beleza, feita essa parte aqui agora, vamos atrás do baú, o baú está bem aqui, a coisa mais simples do mundo, vamos usar o Ascend de novo e assim vamos ver o item que tem dentro do baú beleza, esse aqui é um cajado mágico pessoal, deixa eu ver o que eu posso jogar fora cara tá, vou pegar o cajado aqui, deixa eu ver o que esse cajado faz é, não achei ele tão bom assim não, mas beleza feito isso, vamos nos deparar agora com, vamos ter que usar a outra mão, vamos pegar isso aqui ó peraí, vamos deitar beleza, aí vamos colocar pessoal, só uma beiradinha aqui ó vamos já colocar o Ascend beleza, tranquilo bom, quando a gente sobe aqui em cima, estamos de frente aqui já com o final do santuário mas estamos presos mano, estamos presos aqui dentro de uma, parece uma jaula aqui, então vamos usar a outra mão tem aqui ó, essa rampa pro lado de fora, você vai ter que trazer ela aqui pra dentro tem que trazer ela aqui pra dentro e aí você vai ter que colocar ela certinho aqui assim ó certinho né, não como eu fiz aí tem que ter um pouquinho de apoio talvez bem chato isso aqui, controlar isso ó, talvez assim vai hein beleza, você pula pro lado de fora e assim você consegue fazer né mano, nesse santuário aqui vamos pegar mais uma luz de bênção pra o nosso personagem ficar cada vez mais forte bom pessoal, esse praticamente foi o vídeo, caso vocês tenham gostado deixa o like, compartilha aí pra aquele seu amigo que tá sofrendo a gente vai se vendo nos próximos vídeos de Zelda Tears of the Kingdom então um forte abraço, até o próximo vídeo e fui! tchau